Arbitro, atenção, o chute do Jonathan, sobra Jean-Pierre! Gol! O do Grêmio! Jean-Pierre! A torcida do Grêmio festeja também no Independência em todo o Brasil! Assim como o Jean-Pierre está no Grêmio desde os 9 anos. O passe é bom, a condição é legal. Pepe, ele, a bola e o goleiro tocou para o lado e fez o gol! Gol! De gente grande! É do Grêmio! Agora sim tomando distância para a cobrança. Jean-Pierre! É pênalti para o Grêmio! Autorizado, partiu o pé direito para o gol! Gol! Do Grêmio! Jean-Pierre cobrando o pênalti! É o árbitro! 20 minutos no segundo tempo, Jean-Pierre! Gol! Do Grêmio! Jean-Pierre bate muito bem o pênalti! E empata o jogo para o Grêmio! Para a festa do torcedor gremista no Estádio Independência! O Grêmio quer o primeiro! Lá vem Everton! Para cima do Molina! Entorta o Molina! Everton dentro do zamento! Olha o gol! Gol! Grêmio! O Grêmio! Jean-Pierre! O Grêmio sai do seu corpo! O Grêmio vai para o primeiro! Grêmio 1! Rosário Central 0! Jean-Pierre para o Michael, sai para a tabela! Jean-Pierre para o André, devolveu! para o Jean-Pierre, golaço! Gol! De videogame! Pim! Pão! Pum! É gol do Grêmio! Na roda o Fluminense! Autoriza Jean-Pierre Gol! É do Grêmio! Jean-Pierre de falta! Autorizado Jean-Pierre Pouca distância, partiu, bateu Gol! Do Grêmio! Gol! Abre o placar do início do jogo aqui em Assunção no Paraguai! Na cobrança de pênalti Jean-Pierre Quem vai? Jean-Pierre bateu passou pela barreira! Gol! Jean-Pierre Gol do Grêmio! O time está resistindo, vai se safando Jean-Pierre de novo bateu por cima! Golaço! Gol! Gol! A esquerda daqui a pouco no Inter foi para a bola o Jean-Pierre explodiu na barreira e para a Gol! 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 Do Grêmio! Jean! 42 minutos e meio Jean-Pierre partiu bateu! Gol! 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 Diogo Barbosa ameaçou Jean-Pierre ele na bola para o direito! Gol! Gol! Do Grêmio! Chegou no fundo rolou para trás é para o Jean-Pierre pode pintar bateu Gol! 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 Grêmio! Ele está travando está diminuindo ali a disposição do goleiro errou Tadeu Jean-Pierre Gol! Olha ele aí Jean-Pierre contra três Diogo Barbosa acelerou pode até bater cruzado deu para o Diego domina o mal abre o Jean! Gol! Do Grêmio! Jean-Pierre abre o placar do Grêmio! Aí a saída do Vitor Ferraz tabelinha à frente funcionou com o Lucas Silva boa bola por dentro vem a chance do Grêmio! Gol! 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 Do Grêmio! Venceu aquele jogo o gol do Jean-Pierre batendo falta aí no Newton Santos bateu ele Jean-Pierre Gol! Acabou ficando com a sobra ergueu a cabeça bate no meio do caminho a sobra com o Jean-Pierre Gol! Jean-Pierre bateu para o gol bateu para o gol lá dentro gol! 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 Do Grêmio! É do imortal tricolor Olha a bobeira do Sucuri vai pintar o segundo do Grêmio defesa do Sucuri na sobra está valendo a bola está viva vai passando pelo meu Jean-Pierre Gol! Do Grêmio! Jean-Pierre na bobeira do Sucuri do goleiro camisa número 1 vai para a bola Jean-Pierre perna direita Jean-Pierre Gol! O do Grêmio! O do Grêmio!